Pensando no pequeno produtor, a Acre Vale antecipou o leilão dos pioneiros um domingo antes do início da Expo Vale. Segundo a diretoria, a ideia foi boa e o leilão foi um sucesso. A gente resolveu antecipar isso aí, o objetivo de os pecuaristas já entrarem na exposição com dinheiro no bolso aí para fazer os seus investimentos durante a feira. Foi acertada essa decisão da diretoria. A grande participação dos criadores do Vale do Arinos como vendedores aqui conosco essa tarde nos deixou satisfeito, tanto no gado filmado, com quase 3 mil animais, aproximadamente 3 mil animais filmados. Também uma participação que a gente não via há muito tempo aqui, de aproximadamente 800 animais aqui nos currais nossos. Então a gente ficou bastante satisfeito. Acho que a decisão de adiantar esse leilão foi acertada da parte do Tião e do André. E agora seguir durante os demais eventos da exposição. No domingo que vem, o leilão João Conte Convidados, transmissão do Canal do Boi. Na segunda-feira, o leilão Produção Terra Boa, do Paulo Humano, com transmissão do Canal da Pecuária por internet. E na terça-feira, o leilão do Seu Aldo Rezende Teles, também aqui presencial aqui no recinto. E no domingo de encerramento, o leilão da Rodovia da Baiana. É esses os leilões que compõem a agenda de leilões da 21ª Espovala. Está aí finalizando já esse leilão. Resultado positivo, como sempre se esperou. Vendendo bem pelo canal. Vendeu tudo de recinto. E agora o canal. Então, resultado esperado. Dando uma ótima perspectiva para os próximos leilões. E agora esperar pela festa que sexta-feira já tem o baile, depois desfile e abertura. Já estamos chegando aí. Sexta-feira inicia o nosso baile country. Sábado, abertura. Domingo, o primeiro leilão. Realizado dentro da festa com o doutor João Conte. Segunda-feira, Paulo Humano. Terça-feira, seu Aldo Rezende. No sábado, a gente tem a visita à Fazenda Bama, Dia de Campo. E domingo, o leilão da Rodovia. Então, e a gente está aí. Não é possível acerto por mais um leilão. Mas não confirmemos que será na quinta-feira. Está nos penúltimos detalhes para o acerto desse novo leilão. Também para um dos grandes vendedores, Rainer Queiroz. A ideia foi boa e ajudou ao pequeno produtor. Houve um consenso entre o pessoal, o grupo da Crivale. Porque nós estamos tendo um problema que é a prova de laço, que é no domingo, na final. Então, baseado em todos os anos, a gente faz o leilão. No final, que é no último dia, para não atrapalhar o clube do laço, resolvemos antecipar o leilão, fazer uma semana antes. Aonde achamos até um ponto positivo, que os anos anteriores, todos os vendedores de touros vendem os seus touros. E os compradores, que geralmente é o pequeno e médio proprietário. Então, eles adquirem animais antecipados e só então vendem o seu produto no final da festa. Então, tentamos inovar esse ano em vender, em ajudar os pequenos produtores, que seria fazer um leilão antecipado, aonde eles já vão entrar na festa com receita líquida no bolso, que ajuda também a Crivale a ter uma perspectiva melhor do mercado. Obrigado.